E uma discussão entre o porta-voz da presidência da república e repórteres quebra a rotina lá no Palácio do Planalto. Tudo por causa da viagem do presidente Fernando Henrique neste fim de semana à Bahia. A bandeira presidencial é o símbolo que marca a presença do presidente da república. Onde está o presidente, a bandeira deve ser hasteada. Mas no último sábado não foi assim. Por isso os jornalistas reclamaram hoje do porta-voz Sérgio Amaral. Na sexta-feira à noite o presidente Fernando Henrique foi para Salvador em viagem particular para encontrar a mulher dele, Dona Ruth. O problema é que a assessoria de imprensa não informou sobre a viagem e a bandeira ficou todo sábado hasteada em frente ao Palácio da Alvorada a quase 2 mil quilômetros do presidente. O porta-voz Sérgio Amaral não gostou do tom das reclamações, mas reconheceu o erro. Eu admito que pode ter havido um equívoco de não ter sido baixada a bandeira e consequentemente vocês saberem que ele não estava lá.